Jardineiro é libertado após passar 15 anos preso sem que houvesse processo contra ele no Ceará. Para nos ajudar esse canal a crescer, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. Mais de 15 anos após ser preso por um crime que não responde na justiça, o jardineiro Cícero José de Melo se tornou um homem livre ao deixar no dia 9 de abril a Penitenciária Industrial Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, onde estava encarcerado. Aos 47 anos, Cícero alega que mesmo tendo consciência da sua plena inocência, foi preso em novembro de 2005 sob suspeita de tentativa de homicídio. A juíza Maria Lúcia Vieira, que após solicitação do advogado de defesa de Cícero, determinou que fosse expedido o alvará de soltura em favor do jardineiro. Me considero como se eu tivesse sido sequestrado por um crime que não cometi, nem contra o Estado, nem contra a sociedade. Hoje eu fui colocado em liberdade. A doutora do presídio compreendeu o ato injusto que cometeram comigo, me mantendo em cárcere. Passei 15 anos preso injustamente. A juíza se sensibilizou e me soltou, disse Cícero emocionado. Natural do Crato, no interior do Ceará, Cícero relata que estava na cidade quando foi abordado por policiais que, segundo ele, já chegaram dizendo que ele havia cometido um crime. Fiquei sem saber o que fazer. Não pediram nem identificação. Me colocaram dentro da viatura, me fizeram passar vergonha. As pessoas olhando para mim como se eu tivesse cometido um crime mesmo. Eu falando que era inocente e eles rindo de mim, rindo da minha cara, contou Cícero. Após passar 15 anos preso por um crime que sequer responde na justiça, Cícero almeja recomeçar a vida. Ele está em busca de familiares, já que durante todo o tempo que estava preso, não recebeu nenhuma visita. Eu servia ao exército. E meu sonho era colocar meus filhos no colégio militar. E esse sonho tiraram de mim. Finalizou Cícero. Não deixe de dar like nesse vídeo e se inscrever no canal. Deixe seu comentário em apoio a Cícero. E aí E aí E aí Amém.